e agora nós vamos aprender mais alguns comandos básicos do excel tá certo já vamos fazer aqui um tipo de um fluxo de caixa vou até dar o nome aqui fluxo de caixa ok vamos começar colocando os meses do fluxo de caixa janeiro para não ter que escrever todos os meses aqui até dezembro o excel tem um uma sequência gravada dentro do da memória se você fazer aqui o clique com a cruzinha preta e arrastar para o lado veja só ele cria os meses automaticamente são sequências previamente gravadas na memória isso funciona para meses ou algumas outras sequências numéricas tá então aqui já estão todos os meses do ano vamos dizer que no nosso caixa tem um saldo inicial de 100 ok bom as entradas no período são 300 as saídas 250 e agora vamos fazer o saldo final inicial igual a célula e 7 que é o saldo inicial mais o saldo a entrada menos o que saiu ou seja o saldo ficou 150 porque você tinha 100 entrou 300 foi para 400 tirou 250 sobrou 150 o saldo final de um outro mês é o saldo inicial do outro mês então como é que a gente faz igual e vai buscar aquele saldo automaticamente você não precisa digitar o número 150 basta amarrar ele com o saldo que encerrou no mês passado agora vamos usar um comando aqui antes vamos fazer a mais uma entrada não sei que entrou 350 no outro mês 400 no outro mês 500 e 600 para aqui em maio vamos dizer que saiu 300 esse mês é 450 esse mês seu 450 e esse mês saiu 500 agora nós não vamos fazer essa fórmula de novo nós vamos copiar ela para o lado tem uma outra maneira nova de copiar que é copiar colar usando o botão direito do seu mouse vamos tentar então coloque o cursor sobre a célula digite com o botão direito veja só aparecer um menuzinho aqui ó copiar coloque do lado editar o colar apareceu tá vendo e aí já fez a fórmula para coluna do f ó f7 mais f9 menos f11 ou você pode usar aquele outro sisteminha que é com a cruz preta segurando e arrastando aí ele já faz as fórmulas para frente vamos acertar essa fórmula aqui em cima também que é uma cópia dessa daqui ó se pegou do e 13 agora copiando para março ele vai pegar o f13 tá vendo ele pega sempre o saldo final do mês anterior e coloca como saldo inicial do mês que tá no momento vou copiar para todos pode ver ó abril pegou o saldo final de março maio tá pegando aqui ó h13 que é o h13 tá aqui ó é o saldo final de abril e agora vamos dizer que os valores sejam exatamente esses até o final do ano então colocar com o botão direito editar copiar e vamos copiando até lá na frente editar colar pronto já formou toda a listinha o saldo tá crescendo até chegar a mil porque porque as despesas ou seja o saldo as saídas são sempre 500 e as entradas são sempre 600 sem a mais né por isso que o saldo vai aumentando sem mais sem mais sem até chegar a mil tá certo essa é a primeira parte da aula agora vamos aprender algumas formatações para que essa esse brilho desapareça use o botão esc do seu teclado aí fica livre vamos aprender algumas formatações agora por exemplo vamos aumentar o tamanho da letra do título aqui fluxo de caixa veja aqui ó aqui tem o tipo da letra que pode ser outro também vamos vamos ver aqui ariel vamos escolher ariel uma outra opção aqui por exemplo courier new aí ele mudou o formato negrito tá vendo como é que ficou diferente aqui a letra agora vamos mudar o tamanho para 16 olha ficou grandão e ainda vamos agora colocar o formato negrito com a letra n esse n aqui ó negrito vai ficar escurinho tá vendo e eu posso também colocar em formato itálico que a letra fica tombadinha olha lá e mais sublinhado que é o s aqui olha esse é o título fluxo de caixa ficou sublinhado na letra courier new tamanho 16 negrito itálico ok e o sublinhado podemos fazer também comando parecido com os outros títulos aqui ó vamos marcar todos eles é só segurar o cursor com botão esquerdo até marcar todos os meses vamos dar mais um comando aqui negrito fica tudo escurinho e aí agora nós vamos dar um comando que é centralizar tá vendo esse aqui ó é o centralizar clica aqui aí todos os nomes ficam centralizados na coluna não fica mais no cantinho quer ver um exemplo aqui no mês de março vou clicar desse lado ele vem para o cantinho de cá se eu clico para cá ele vai cantinho de lá se eu sei se eu clico no meio fica centralizado tá vendo esse é mais um formato que vocês aprenderam vamos colocar em negrito tudo o saldo inicial e todos os valores todos os valores do saldo inicial e o saldo final todos os valores segura o cursor com o botão direito do mouse com o botão esquerdo e agora aperta n então ficou negrito negrito muito bem agora você já tem aqui alguns recursos né utilizados vamos colocar aqui que as todas as entradas tem a cor azul então é só vem aqui onde tem esse baldinho coloque azul a desculpa vou colocar o texto em azul que é o aqui ó texto em azul e esse aqui continua do jeito que tava branco só o texto fica azul tá tá bom e vou colocar aqui esse aqui em vermelho que a saída e pronto agora você tem aprender o formatar o título aumentar a letra mudar a cor né centralizar uma série de comandos eu já ensinei para você aqui tem um tipo de centralizar interessante também nesse título tá aqui se eu quiser colocar ele bem centralizadinho aqui no meio assim basta você segurar aqui marcar toda a área até dezembro e aí você vem aqui ó nesse comandinho aqui do lado que ele centraliza no total das colunas quer ver ó ó lá ficou bem centralizado tá além desses comandos é existem vários outros comandos de formatar para dar mais elegância a a sua planilha mas como vocês viram aqui um exemplo clássico só para vocês ver com uma brincadeira interessante se eu mudar o saldo inicial para 200 que que vai acontecer com o saldo final aumentei sem lá aumenta sem aqui viu tudo automaticamente que todas as formas estão interligadas qualquer valor que eu vai mexer ele vai mexer ele vai mexer em toda a sequência de fórmulas aqui para frente exemplo aumentar entrada para 650 vai para 1150 o saldo final e todos os saldos que vem depois desse número tá certo muito bom essa é uma aulinha básica ainda mas já que tá te dando várias dicas de como formatar fazer fórmulas dicas em sequência tudo comandos bem básicos mas já dá para criar aqui uma boa ideia né de como fazer um fluxo de caixa dentro do seu Excel Ok obrigado e até a próxima aula